Isso é a galera que acompanha o trabalho Everson Braza. Vamos relembrar essa música do meu parceiro, Ademir Fogaça. Vamos ver quem lembra aí. Mas quem espera alcançar Pode confiar A boraça irá despertar Trazendo um benitivo pra dor E nascendo um amor de raiz Com certeza serei feliz Mas quem espera alcançar Pode confiar A boraça irá despertar Trazendo um benitivo pra dor E nascendo um amor de raiz Com certeza serei feliz Valeu, valeu, rapaziada. Curte aí. Alô, Ademir.